Olá, sou o professor Roberto Degner, que coordena o curso de pós-graduação em microbiologia de alimentos na UNOESC em Joaçá. Dois principais pontos de destaque na área de qualidade da indústria de alimentos são a segurança dos alimentos e a conservação dos produtos. Nesses dois pontos é que reside o papel do microbiologista de alimentos. Este profissional atua nas atividades de desenvolvimento e acompanhamento de processos, no que se refere à segurança dos alimentos e à sua conservação. O microbiologista também trabalha no desenvolvimento dos processos de fabricação dos alimentos, principalmente nas abordagens que impedem a contaminação e a proliferação dos micro-organismos, seja no alimento como no ambiente de manipulação. Os processos de higienização da indústria de alimentos é outro ponto-chave no processo de fabricação e manipulação dos alimentos. Nesses processos, o microbiologista é fundamental para a determinação dos processos e a qualificação da mão de obra que executa a atividade. O microbiologista acompanha processos e realiza análises, a fim de detectar os desvios que comprometem a produção e a segurança dos produtos. Depósito dessas informações pode agir preventivamente, evitando prejuízos à saúde do consumidor e perdas econômicas, tanto para o produtor como para os demais elos produtivos. Outra forma de atuação do microbiologista é nos processos de elaboração de alimentos, onde os micro-organismos são empregados como agentes de processo. Esse é o caso dos alimentos fermentados, como os laticínios e bebidas alcoólicas, que são elaborados a partir da atividade das bactérias e fungos sobre as matérias-primas, transformando-as nos alimentos desejados. A condução desses processos exige o acompanhamento de profissionais capacitados, garantindo a produtividade e a qualidade do produto final. O microbiologista de alimentos é um profissional necessário na produção de alimentos e sua capacitação é um processo contínuo. Destaco que o curso de pós-graduação em microbiologia de alimentos não se destina apenas aos profissionais da iniciativa privada, mas também aos serviços públicos, que atuam na fiscalização dos processos de fabricação e na manipulação de alimentos. Assim, diversos profissionais graduados podem desempenhar essa atividade, como os biólogos e biomédicos, farmacêuticos, agrônomos e veterinários, engenheiros de alimentos e nutricionistas. Mas destaco que seu sucesso depende da formação adequada, como é a proposta deste curso de especialização. Convido você a se inscrever no curso de especialização de microbiologia de alimentos da UNOESC em Joaçado. Para maiores informações, acesse o site unuesc.edu.br. Para maiores informações, acesse o site unuesc.edu.br.